E estou de volta trazendo mais um vídeo aí para você. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um desenho pop art, bem simples, rápido e prático. Nós vamos fazer aqui no jornal mesmo. Eu já transferi o desenho aí para a superfície, agora nós vamos dar início à pintura do nosso desenho aí. Então fica ligado até o final desse vídeo, que agora nós vamos aplicar essas técnicas e você vai ver como é simples realizar esse tipo de trabalho. Para realizar essa arte eu vou usar o aerógrafo Fugati AG3. Você pode usar um chinês também, que dá facilmente. Recomendo se você estiver iniciando fazendo desenhos assim, comece com desenhos grandes, não pequenos, pois ele pode ser um pouco difícil difícil de você fazer aí. Então vamos agora aplicar as técnicas já na prática. E aí 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 Como no jornal eu já apliquei uma base branca, qualquer poeirinha que eu dou aqui no jornal, ele já vai pegar a cor aí com mais facilmente. Então se você está pintando uma superfície de carro ou de moto, você não vai precisar dar essa poeirinha aí do jornal, de branco, porque ela já vai estar preparada do jeito que você precisa aí. E aí Então agora eu vou dar uma poeirinha de leve, para mudar só o tom aí do nosso do rosto, para deixar o tom de pele ó Então com duas cores eu já faço facilmente aí esse tom de pele ó Então já fizemos a aplicação ali do nosso tom de pele, agora nós vamos pegar um rosa, fazer um vermelho né E posteriormente já com vermelho fazer um rosinha aí, para nós dar o acabamento no nosso trabalho ainda mais. Agora com a tinta vermelha no aerógrafo nós vamos começar aí aplicando a cor vermelha no óculos, para a gente já ir definindo o nosso trabalho. Então aqui ó, bem simples, só tomar cuidado para não pulverizar muito no rosto, onde você já fez, para você não necessitar de dar outros retoques. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto